Pessoal, vamos falar sobre o corte na produção de petróleo, que é algo que vai afetar todos nós, infelizmente, do ponto de vista ruim. Essa notícia foi sugerida por John 27, Meu Barbeiro e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O Biden declarou, ninguém ferra com o Biden. E logo em seguida a Arábia Saudita fez exatamente isso, ferrou o Biden. O que aconteceu? A Arábia Saudita se juntou com a Rússia ou atendeu a um pedido da Rússia e de outros países produtores de petróleo e decidiram cortar a produção de petróleo em 2 bilhões de barris por dia. 2 milhões de barris por dia. E aí o petróleo vai ter alta. Então você pode esperar que aquela coisa da redução da gasolina que a gente vinha experimentando aqui, preço caindo, preço caindo, certamente vai parar agora e arrisca-se até ter um pequeno aumento da gasolina nesse último mês aqui da eleição. Aquele negócio, a redução do ICMS foi feita. Valeu muito, realmente reduziu muito o preço dos combustíveis. As outras diminuições que aconteceram no diesel e na gasolina ao longo do tempo aconteceram justamente devido à queda do valor do petróleo. O petróleo vinha caindo de preço justamente porque o Biden foi lá na Arábia Saudita, negociou com eles lá e eles haviam aumentado a produção de petróleo. Com isso, o preço do petróleo chegou no valor mais razoável. Só que bateu, estava batendo abaixo de 90 dólares o barril e aparentemente outros membros da OPEP também já estavam incomodados, estavam precisando de dinheiro. Então, vamos diminuir a produção para garantir um valor maior para o petróleo. Aparentemente, foi isso que aconteceu. Ferraram com o Biden e por tabela com todos nós, porque nós vamos ter que pagar também esse custo mais alto do petróleo na forma de uma gasolina mais cara ou de um diesel mais caro. A notícia aqui pode-se dizer que não é tão ruim assim para Bolsonaro, por quê? Esse é um movimento que começou agora, ou seja, faltam um mês para a eleição. A eleição vai ser agora no final de outubro, então é pouco provável que haja um impacto muito grande na inflação nesse período. Ao contrário, imagina-se que ainda vai ter deflação ao longo do mês de outubro ou no máximo uma inflação próxima de zero. Então, não deve ter impacto nisso antes da votação no dia 30 de outubro. Mas, pode se preparar, meu amigo. De fato, a gasolina vai voltar a subir logo em seguida. Não vai ser igual na época da Dilma. A Dilma, quando ela cortou a gasolina, ela segurou a gasolina, ela segurou a gasolina no meio de uma alta. Então, a Petrobras começou a ter prejuízos enormes. Tinha que comprar a gasolina mais cara e vender mais barata no Brasil. Estava quase quebrando a empresa. Aí, quando teve a eleição da Dilma, no dia seguinte a gasolina foi lá para cima. Foi um aumento enorme. Esse aumento que deve ter agora, depois das eleições no Brasil, em algum momento de setembro ou talvez... Desculpa, em algum momento de novembro ou dezembro, vai ser certamente algo muito mais leve. Vai ser um pequeno aumento devido a esse movimento aqui da Arábia Saudita. Não imagina-se um aumento significativo no final das contas. Então, é uma má notícia isso. Infelizmente, o pessoal da OPEP está mais uma vez sacaneando o resto do mundo. Vamos esperar que isso daí tenha pelo menos um lado positivo. Qual o lado positivo que pode ter isso daí? No momento que você tem a gasolina encarecendo, você começa a ter incentivos para você explorar outras reservas de gasolina. Eu estou falando principalmente do fracking. A Inglaterra já falou que vai autorizar o fracking, vai retomar as iniciativas de fracking por lá. Aqui no Brasil também está mais do que na hora de a gente começar a fazer isso. Ao contrário do que dizem, o fracking não é uma coisa destruidora. Se for bem feito, não causa dano algum. Não, não causa dano ao lençol freático, não causa dano a nada. Desde que você faça nos locais seguros, da forma segura. E dá para explorar muito petróleo, dá para tirar muito petróleo do solo. Aqui no Brasil, nós temos enormes reservas de fracking. E sabe qual é a grande vantagem do fracking sobre o petróleo, digamos, tradicional que você tira em poço? O ciclo para você descobrir o petróleo normal, do jeito que é hoje, e cavar um poço e começar a extrair petróleo, isso leva 10 anos. A Petrobras está hoje explorando, tentando achar petróleo, que vai começar a ser explorado lá em 2030, 2032. Então, é um ciclo muito longo. Não dá para você aumentar ou diminuir isso rapidamente. Agora, com o fracking dá. Com o fracking é um ciclo de 6 meses. Você já sabe onde estão as principais reservas. Você pode explorar rapidamente uma reserva desses. Já tem equipamentos já pré-prontos para isso. É basicamente colocar lá e começar a usar. E, no final das contas, rapidamente você começa a produzir petróleo. E muito petróleo. Os Estados Unidos se tornaram autossuficientes em petróleo apenas com o fracking. Sem esses poços tradicionais que lá na geologia deles, são muito menos comuns do que aqui no Brasil, na costa brasileira. Então, é isso daí. Aumentar o preço da gasolina não é necessariamente ruim, porque vira mais um argumento contra os ambientalistas que estão aí querendo proibir você de consumir energia a qualquer custo. Mas, se preparem. Vem aumento da gasolina aí. Talvez ainda esse ano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.